A Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inerrante, suficiente. É a palavra eterna de Deus, concebida no céu, nascida na terra, escrita por homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia é a bigorna de Deus que tem quebrado todos os martelos dos críticos. É o livro mais amado e o mais perseguido, mas a Bíblia tem saída ilesa das fornalhas da intolerância, da crítica dos céticos. Ela permanece imperturbavelmente vitoriosa, porque ela não é palavra de homens, ela é a palavra de Deus. Leia a Bíblia, creia nela e você encontrará em Cristo vida eterna. Leia a Bíblia